Uh, 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 uh Ah, 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 ah Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você O meu peito está doente Estou sentindo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você. E sozinho nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, orando seus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado. Deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. Percebi tarde demais que te perdi, percebi tarde demais que sem você não sei viver. Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu. Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu. Percebi tarde demais que você não é mais menina. Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina. Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua, procurei amor na rua, uma aventura qualquer. Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar. Percebi tarde demais que te perdi, percebi tarde demais que sem você não sei viver. Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu. Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu. Percebi tarde demais que você não é mais menina. Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina. Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua, procurei amor na rua, uma aventura qualquer. Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar. Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, sei que eu fui o culpado, eu não soube te amar. Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, sei que eu fui o culpado, sei que eu fui o culpado. Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, sei que eu fui o culpado, sei que eu fui o culpado. Eu não quero me enganar de novo, não quero lágrimas caindo em meu rosto. Só o tempo vai dizer, se não era uma ilusão, o tempo vai dizer, sem amor ou só paixão, o tempo vai dizer. Se não era uma ilusão, o tempo vai dizer, sem amor ou só paixão, não fale nada agora pra mim, deixa assim. Dê mais um tempo, espere o coração decidir, o que vai ser depois desse momento. Será que é pra sempre, será que é tempo, picos de verão ou chuva de inverno? Eu não quero me enganar de novo, não quero lágrimas caindo em meu rosto. Só o tempo vai dizer, se não era uma ilusão, o tempo vai dizer. Se não era uma ilusão, o tempo vai dizer. Se não era uma ilusão, o tempo vai dizer. Sem amor ou só paixão, o tempo vai dizer. Se não era uma ilusão, o tempo vai dizer. Eu não quero me enganar de novo, eu não quero me enganar de novo. Dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Ignorando seus carinhos E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sózinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você é presente em mim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Quantas vezes em silêncio Desejei Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos Em outros caminhos E ao abrir aquela porta Para sair eu me toquei E nas ruas Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer O meu coração Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Outro amor Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero a explicação Não é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero a explicação Não é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Se aprendi a amar foi com você Eu espero, exílio, quero a explicação Não é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda 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 Ah, foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sou só tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sou só tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sou só tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você As luzes da cidade cinza Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos sols Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então não volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Aô, Roberto e Ronaldo Eduardo Gosta, apaixonado Eduardo Gosta, apaixonado Eduardo Gosta, apaixonado Eduardo Gosta, apaixonado Cadê-se agora, bonita Que menino Vá! Vá! As luzes da cidade acesas Areando a ponte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Por minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Eu vou chorar Eu vou chorar Valente Perdoe o meu coração Veio Eu vou chorar 5다가 Prescual Et basta É de madrugada, estou sozinho em casa No peito a dor, amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você Dona do meu coração É de madrugada, estou sozinho em casa No peito a dor, amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada, estou sozinho em casa No peito a dor, no peito a dor No peito a dor, amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Perdido em minha solidão Perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E chorando E chorando me estendeu a mão Atirou-se em meus braços E deixou-me com emoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida Com delírios de felicidade Em soluço você me dizia Amor Amor, que saudade De repente De repente em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Meu bem, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver É nesse escudo Que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada suporta O amor da gente Se eu me transformo Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a vivocera Se eu me transformo em noite Você é o meu voar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz É nesse escudo Sonho Que eu me transformo em e eu não resisto Eu não resisto E entrego os pontos Você é o meu anzol 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 O amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribazinha Se eu me transformo em noite, você é o meu doano Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cana, você é o meu anzol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Você só me faz feliz Você só me faz feliz É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você, dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor, amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você, dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor, amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você, dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Eu quero ter o seu carinho 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 Muit môn tim giữ hương ngày xưa Bao nhiêu kỷ niệm êm ái Một tình yêu thoát trên tâm tai Tôi trở về đây với con đường xưa Đầu bóng người thương cô nhân về đầu Tiếng buồn trợt nâu đáy phóng đứa Công viên lạnh lùng hoang vắng Ngọn đèn đếm đứng im cuối đầu Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay Em theo bước về nhà anh Ân tình xưa đã lỡ Thời gian nào bổi gió Kỷ niệm đầu ái đành lòng quên Vô buồn mình tôi bước chân lẽ lên Dây giấc trời mưa bỗng nghe mặt môi Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi Xin ghi nhạc lòng thương nhớ Mình gọi nhau có nhân u sơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Em theo bước về nhà anh Em theo bước về nhà anh Vô buồn mình tôi bước chân lẽ loi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn